Música Olá pessoal, sou Mauro Camargo, embaixador do churrasco e estou aqui no meu canal do YouTube com mais um vídeo para desvendar um mistério bem interessante. Eu recebi no meu WhatsApp um vídeo de um dono de churrascaria com uma peça de carne, fazendo vários cortes. Ah, esse aqui vai ser o filé com queijo, esse aqui vai ser o bife em tira e assim por diante. Ele foi inventando cortes em uma peça. E aí me veio essa ideia de fazer esse vídeo esclarecendo tudo sobre esse mistério, que é o meu papel como embaixador do churrasco, né? Clarear as situações, desmistificar. Então vamos lá. Ele pegou uma caixa como essa e tirou uma peça. Então é dessa marca. Swift Black, colchão duro. Tirou do saquinho. Vocês vão ver parte desse vídeo e depois, na descrição, vocês vão poder assistir todo esse vídeo que eu estou falando. Isso aqui, ele vai fazer o clé mignon com coxa. Aqui vai ter uma picanhazinha borboleta. Aqui vai ter um bife de chouriço. E aqui ele vai coxar uma bola de picanha. Clé mignon. Picanha fatiada. Picanha fatiada. Bife de chouriço. Bife de chouriço. Bife de tira. Bife de tira. Picanha borboleta. Maminha. Maminha. E a picanha em bola. Picanha em bola. Tudo coxão duro. Tudo coxão duro. Olha só. Coxão duro gordinho. Ele falou no vídeo que isso aqui era para o pessoal da churrascaria fazer como se fosse um filé mignon com queijo. Olha só. Esse aqui é o filé mignon que ele diz que não é filé mignon, coxão duro. Aí ele puxa aqui e faz a maminha. Olha. Esse aqui ele chama de maminha. Aí ele diz que essa parte aqui é a picanhazinha borboleta. Aí ele corta aqui e diz que é a picanha fatiada. Picanha fatiada é o que ele diz. Tudo coxão duro, só lembrando. Aí ele pega essa parte com bastante marmoreio e diz que é bife de chouriço. Tira uma pontinha. Vai ficar quadrado como contra filé. Com o marmoreio, diz que é bife de chouriço. Aí ele pega, corta a peça ao meio. Corta um pouco embaixo aqui para nivelar. E faz a picanha e medalhão. Aí ele tira uma peça e diz que faz o... Inventa o que fizer. Depois a gente inventa o que der para fazer com essa. É o que ele diz. E aí ele pega no centro. Abre aqui. E faz um assado de tira. Aí. Então o mistério do vídeo da churrascaria está desvendado agora. Só que hoje ainda nós vamos provar aqui na churrasqueira esse assado de tira. O bife de chouriço. Vamos ver como é que fica na churrasqueira. Então só um detalhe. Estou bêbado. Tomei só uma latinha. Já deu um pegar, né? Curta esse vídeo. Se inscreve no canal. Dá um like aí. Diz para todo mundo que tu amou. Fala para os amigos do futebol. Seja onde for. Para se inscrever no YouTube. No canal do Embaixador do Churrasco. Aqui tem um pessoal aqui que está gostando da carne. Está chegando aí. Vou dar uma mordida já. Ó. O assado de tira, né? E o bife de chouriço. O que ele disse. A gente vai colocar na churrasqueira. O que que acontece? Ele é um cara criativo. Para diminuir o custo da churrascaria. Só que ele não precisa mentir o nome dos cortes. Ele pode dizer que tudo aqui é colchão duro de uma raça top. Da Swift Black. Da marca. Diz que é de Angus. Se é de Angus que está na caixa, ele é escrito. Então ele foi muito criativo. Parabéns. Só que não precisa estar enganando o consumidor. Das churrascaria, seja o que for. Então agora vamos comprovar o sabor dessa carne. Valendo! Então finalizando o vídeo. Vamos provar os cortes feitos no colchão duro. Esse aqui era o assado de tira, né? Olha só. Do colchão duro. Do vídeo que viralizou no ATS. Muito macio. Um corte criativo, mas é colchão duro. Vou para a hora, aquele momento triste, né? Vamos ver. Colchão duro. Devo levar uma hora para mastigar, né? Vou chamar a galera. Top. Curte o canal. Dá um link. Um like. Um coraçãozinho. Diz para os amigos que o verdadeiro churrasco está no YouTube aqui do Embaixador Churrasco e no curso Churrasco na Prática. Tamo junto.